Música Boa tarde minha gente, bora fazer o bolo de milho de latinha Gente, bora fazer o bolo Os ingredientes são Uma latinha de açúcar Três ovos Uma latinha de milharina Uma lata de milho Meia latinha de óleo Uma xícara de leite E uma colher de fermento Gente, com a latinha eu usei para medir os outros ingredientes Essa receita é muito fácil Gente, agora eu vou começar a colocar os ingredientes Primeiro os ovos Açúcar O leite E o óleo Gente, tem que bater bem batidinho para sair o cheiro do ovo Gente, eu bati por três minutos Agora eu vou colocar o restante Os ingredientes Que é o milho Milharina Ó gente, já bati bem batidinho Agora eu vou colocar o fermento Já coloquei o fermento Não precisa bater muito não Ó gente, já tá pronto já Agora eu vou colocar na forma untada e farinhada Agora eu vou levar o bolo para o forno 180 graus por 40 minutos Gente, agora eu vou ver como é que tá o bolo Ó gente, como ficou fofinho Ó Gente, agora eu vou mostrar para vocês como ficou o bolo Vou partir Olha aí Olha aí Olha aí Para vocês aí O bolo ficou bonito Fofinho Gente, esse bolo aqui é muito prático E fácil Faça em sua casa É muito gostoso E faça um cafezinho gostoso Em sua casa Inscreva-se no canal Deixe seu like E compartilhe E compartilhe E compartilhe E compartilhe